Aprendizagem baseada em projetos É um método ativo, sistemático, que envolve os estudantes na aquisição de novos conhecimentos e novas habilidades a partir de uma investigação estruturada que será em torno de um projeto. Ou seja, o projeto em si é o eixo estruturante, às vezes, de uma ou mais disciplinas. Quando eu penso em aprendizado com projetos, eu sempre lembro de um programa de TV em que tem duplas e essas duplas têm habilidades diferentes. Então, uma dupla é confeiteira e a outra dupla está ligada mais à engenharia, física ou química. O desafio dessas duplas é fazer doces, bolos, que sejam também mecanicamente viáveis. Então, as duplas fazem, por exemplo, bolos de barco e o barco tem que passear, navegar em cima de uma banheira. E aí, o programa todo, ele se dá nesse desafio, que então, um projeto em si específico, ele é o eixo desafio. E aí, os grupos, as duplas, eles têm habilidades que vão se desenvolver para poder cumprirem aquele desafio. Essa é uma metodologia ativa derivada da aprendizagem baseada por problemas, que é o PBL, e também da metodologia problematizadora. E assim como essas duas, ela propõe também uma observação da realidade. Mas aí, ela utiliza algumas ferramentas de gestão de projetos, muito ligada à parte da administração, para poder, então, assim, ensinar e ser um caminho para aprender alguns conhecimentos e algumas habilidades. O objetivo da aprendizagem por projetos não é somente ter no final um novo produto, ou inventar um novo serviço, ou intervir de alguma forma na realidade. Ela também é objetivo a desenvolver algumas habilidades e atitudes relacionadas muito à liderança, à comunicação, à autogestão, à autoavaliação, à escrita, porque também vai depender de uma escrita mais técnica, a, por exemplo, trabalho em equipe e a criatividade. Para a construção do projeto, então, o ponto de partida, e é o que eu vou usar também aqui para explicar para vocês, vai ser o Arco de Magueres. Existem outros formatos, mas eu acho que esse é o mais didático. E aí, o primeiro passo do Arco de Magueres é a observação da realidade. Então, levar esse grupo, essa dupla, essa turma, a observar uma realidade, observar uma temática específica. O segundo passo é, então, os pontos-chave. Magueres, eles vão pegar isso que foi observado e ver o que é verdadeiramente importante e o que é mais superficial. Nesse momento, eles vão estar tendo um olhar um pouco mais profissional. Se lá no primeiro passo, eles tiveram um olhar para aquela realidade, uma forma mais ingênua, mais inicial, no segundo passo, que são os pontos-chave, é importante eles, então, terem uma criticidade maior e já olhar para aquela realidade, para aquelas observações de forma mais profissional. O terceiro passo, então, vai ser a teorização. E aí, nesse momento, é muito importante o papel do educador, que vai ajudar ali os participantes a encontrarem a melhor fundamentação, a irem em busca de melhores evidências e a se perguntarem também o porquê das coisas, o porquê aquilo acontece daquela forma. O quarto passo, então, é hipóteses e soluções. É nesse passo que os estudantes vão propor, então, uma solução de um novo produto, um novo serviço, um novo material ou uma intervenção naquela realidade. E aí, o que é mais visto é a originalidade e a criatividade. E a gente caminha, então, por quinto passo, que é a aplicação à realidade, onde eles vão, então, retornar àquela realidade e aplicar aquela proposta do projeto que está sendo ali apresentado. Os projetos, eles podem ser mais breves, com uma duração de quatro semanas, ou podem ser um pouco maiores, com uma duração bimestral ou semestral. Eles podem ser também unidisciplinares ou multidisciplinares, abarcando aí várias disciplinas dentro daquela instituição, daquela grade ali de propostas de aula. Eu vou falar agora sobre avaliação, que é até um ponto crucial na aprendizagem baseada por projetos. Então, alguns pontos são, é importante ter um momento de avaliação do grupo, da dupla, e também um momento de avaliação individual. Todas as habilidades que ali foram desenvolvidas, não só conhecimento da temática, mas também aquelas habilidades que eu falei, como liderança, comunicação, gerenciamento de tempo, elas serem, de alguma forma, avaliadas. É também importante apresentar o roteiro com os critérios de avaliação, com as notas, apresentar esse roteiro logo no início, antes mesmo dos grupos, das duplas, fazerem aquele projeto. E aí algumas coisas podem estar dentro desse roteiro. Eu anotei aqui, conhecimento, aplicação, se a apresentação e o uso daquele produto foi adequado, sobre a originalidade também e a criatividade, a diversidade de fontes de informação, naquele momento ali da teorização, a pontualidade e a assiduidade e o cumprimento de algumas tarefas. E aí pensando então sobre o planejamento, nesse momento onde a gente ainda está fazendo ali o plano de ensino, o plano de aula, é importante a gente pensar em algumas coisas. Então, por exemplo, já organizar as tarefas, dividir ali as atividades, montar um cronograma, fazer um controle também da entrega desse material, atribuir as notas, já fazer a atribuição de notas no momento do roteiro ali de avaliação, estabelecer também a penalidade para algum tipo de atraso, algum não cumprimento de alguma tarefa ou de algum acordo que teve ali. E um ponto super importante que é o feedback semanal, porque para a dupla poder passar para o próximo passo dentro do arco, é importante ter um feedback mais ágil, um feedback mais breve, e assim eles terem certeza que estão indo no caminho adequado naquele projeto. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como é que é a aprendizagem baseada no projeto. Até a próxima!